Fala aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez, canal Azulejista, hoje aqui da obra do Quinta do Golf, mesma obra de sempre, estamos aqui e hoje eu vou responder uma pergunta pessoal, que alguns inscritos têm feito, né? Sobre soleira, o pessoal tem uma dúvida, que para nós profissionais parece a coisa mais normal do mundo, né? Mas às vezes para uma pessoa que está fazendo pela primeira vez, uma pessoa que quer acompanhar a obra dela, então são dúvidas que os internautas mandam para mim, eu vou mostrar para vocês qual que é a dúvida, vocês vão ver que para nós que somos profissionais é a coisa mais simples do mundo, mas para uma pessoa que não é da área da construção não é tão simples assim, tá? Eu vou inverter a câmera aqui para mostrar para vocês o que se trata, beleza? Pessoal, a dúvida é a seguinte, piso colocado, piso colocado, soleira. O que muita gente me pergunta é o seguinte, Franz, eu ponho a soleira primeiro e o piso depois, ou o piso primeiro e a soleira depois? Como eu disse para vocês, pessoal, para nós que somos profissionais, parece uma pergunta até meia boba, né? Mas quem me faz essa pergunta geralmente é o cliente, ou é a pessoa que está querendo fazer o piso na própria casa dela e não sabe de certos detalhes. Por que a gente põe primeiro o piso e depois a soleira? Porque a soleira tem que ser nivelada pela altura do piso. Então o que acontece? Se você põe a soleira primeiro, se naquela ponta a soleira tiver com 15 milímetros e aqui com 16 milímetros, o seu piso já não vai ficar igualado na soleira. Então é por isso que a gente primeiro põe o piso, porque a soleira depois a gente iguala as duas pontas para que tudo fique nivelado, né? O piso e a soleira fiquem da mesma altura, beleza? Beleza, pessoal? Então, se você está pensando em fazer o serviço na sua casa e está pensando por onde começar, primeiro você faça o piso, depois você encosta a soleira no piso, nivela a soleira pelo piso. Beleza, pessoal? É como eu disse, pessoal, para nós que somos azulejistas, pedreiros, para nós que somos do dia a dia ali, todo dia fazendo a mesma coisa, parece a coisa mais normal do mundo. Até dá a impressão assim, nossa, mas por que alguém faria uma pergunta dessas? Na verdade, são essas perguntas simples que são as perguntas mais pesquisadas no YouTube, pessoal. É justamente essas perguntas mais simples mesmo. Então, assim, eu recebi já vários internautas, vários inscritos do canal perguntando a mesma coisa. E quando eu questionei eles sobre o porquê que eles estavam perguntando, é porque eles não são profissionais da área, são clientes ou uma pessoa que quer assentar o piso, arriscar assentar o piso por conta própria, e aí não sabe se começa pela soleira ou pelo piso. Então, pessoal, fica a dica. Sempre comece pelo piso. Depois, nivele a soleira pela altura do piso, porque aí você não vai ter nenhum problema. Todas as técnicas que eu uso em assentamentos de piso, pessoal, eu tenho disponível aqui no meu curso. Então, entra aqui embaixo, o Azulegista tem um curso especializado para você, que é da área de construção, que quer especializar, que quer aprimorar essas técnicas. E se você também vai fazer pela primeira vez, não tem condição de pagar um profissional para fazer o serviço na sua casa, quer fazer sem correr o risco de errar, é só entrar no curso aqui embaixo, se inscrever, que eu vou dar assessoria para você também no WhatsApp, beleza? Pessoal, mais uma vez, agradecemos aí. Curtam esse vídeo, compartilhem, deixem seus comentários, um novo comentário se for uma nova matéria. Valeu, galera, um abraço. Fui! Fui!